Eu quero ser mais que perfeito, maior do que a imaginação Apanhá-los é o meu jeito, treiná-los é a minha missão Andarei por toda a parte, nos quatro cantos da terra Para o Pokémon mostrar a arte e a força que ela encerra Pokémon, vou apanhá-los todos junto a mim, eu sei que vai ser assim Pokémon, tu és o meu grande amigo, neste mundo que está em perigo Pokémon, vou apanhá-los todos Tu és tão leal, contigo eu penso mal, como tu não é igual Pokémon, vou apanhá-los todos A minha forma de viver, nunca vi o igual Sempre a fazer o bem e a vencer o mal Pelo mundo viajarei, tento encontrar Um Pokémon com o seu poder, tudo transformar Pokémon, vou apanhá-los todos Vou conseguir, só para te poder seguir Pokémon, oh, um amigo assim Do teu lado até ao fim Pokémon, apanhá-los todos E isso eu sei, contigo eu aprenderei Vou seguir, vou conseguir Vou conseguir, vou conseguir Quero ser então o mestre do Pokémon Quero ir sempre mais além Ter coragem para vencer E arriscar, mas sem esquecer Que nada me detém Para aprender a comandar O teu poder vais ter de usar Do teu amor do Pokémon Que tu vais viver Encerra, desejo a ser Seu nome, senhor Do teu amor do Pokémon Sei que é o meu lugar E os outros vou superar Quero ser então o mestre do Pokémon Será tu que a paz de ser o melhor Do teu amor do Pokémon Sei que é o meu lugar E os outros vou superar Pokémon! Todos nós queremos ser um mestre Todos nós queremos é brilhar Todos nós queremos ser velozes Para ser o primeiro a chegar Tens que atentar Cada vez estás um pouco mais forte Tens que trepar Até ao tegrão seguinte Este mundo é o nosso Nós gostamos De viver Esta juventude Tem a nova atitude Mas tu tens Que os apanhar E sei que todos vão vencer Pokémon! Joutou! Todos nós queremos ser famosos Todos nós queremos lá chegar E queremos é merecer a vitória Força lá vamos começar Ah que bom! Treinar! Tu vais ser um grande atleta Vai lá! Luta! Um dia chegarás à meta Pokémon! Juntos! Pokémon! 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 Crisar o mar Subir um monte E onde ninguém foi Ninguém foi Ninguém foi Anto gritar A vida é fonte A força de um herói A ventura é aprender E pouco a pouco conquistar Vencer um témio é saber Amar o lugar Posso ser um amigo Que há bem no teu coração Se ficares comigo Parei de te campeão É que mal És um campeão Não há tempo para pôr mais questões Eu aprendi bem as minhas lições Os meus amigos e eu queremos subir Desta luta nunca vamos fugir Ser mestre é o meu sonho Só tenho de ter fé em mim Fé em mim Eu sei que posso vencer Nunca senti nada assim Eu posso ser o campeão se tiver fé em mim Eu estou no Master Quest Um mundo novo aqui por fim E pode ser o meu último teste E tudo o que eu preciso é ter fé em mim O meu da viajar Com o mundo para ver Não sei o que aí vem Mas a mim não vai vencer Há tanto para aprender Combates para ganhar Lugares onde qualquer um desejaria estar Um passo em frente e aí vou eu Começar tudo outra vez Eu quero ser um herói Pokémon avanços Eu quero ser um herói Só quero uma chance E o futuro decidirá Se eu não um herói Quem aqui está Eu quero ser um herói Pokémon avanços Cada um terá de ouvir A sua voz e decidir A batalha vai durar E todos vão querer ganhar Vou continuar Este sonho é para sempre Este sonho não vai morrer Enfrentamos desafios Todo dia Desafios Estamos juntos para sempre Nós os dois a combater E ninguém nos fará desistir A nossa voz Lá esperemos ouvir Pokémon Oh, sou imbatível Com os amigos nesta jornada Eu vou seguindo por esta estrada Sem desistir, sem nunca parar Combate final, vamos querer ganhar O mar com a terra e com os céus a voar Não sabemos quem ganha Mas vamos tentar Oh, sou imbatível Pokémon Advanced Battle Oh, sou invencível Das estrelas e caminhos passados Para combater bem de todos os lados Oh, sou imbatível Pokémon Pokémon Advanced Battle Oh, sou invencível Oh, nesta batalha imbatível Pokémon Pokémon É um combate para ganhar ou perder São os amigos capazes que caminho escolher Se tens coragem, segue a viagem Tens em ti a razão para crescer Só terás de sonhar e o teu sonho realizar Na fronteira de batalha Pokémon O poder está em ti Encontra o teu destino Tens de ser genial Não podes jogar mal Pokémon 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 It's all about the challenges It's a brand new game And a brand new world New rivals As you fight for survival Nothing can stop you Diamond and Pearl Pokémon It's all about the battle You gotta play smart You gotta move faster Behind every wind It's a chance to begin again You gotta take it all If you wanna be a master Pokémon Pokémon It's time for adventure Diamond and Pearl We can change the world Pokémon Caminhar sem parar O destino alcançar Em união iremos combater E vamos vencer Seremos heróis A aventura vai começar Para sempre juntos A amizade celebrar Seremos heróis Dimensão Combate Pokémon As vezes é difícil saber O caminho a percorrer Mas dentro de ti Sabes que és forte Segue o teu coração E terás sorte Lutar Lutar Tens de acreditar Ser forte Para poderes ganhar Aqui Amigos para a vida Se vivermos em união Se vivermos em união Cumprir por fim A missão Juntos venceremos Combates galácticos Fala-me de ti Fala-me de mim Fala-me de fé De poder sonhar Fala-me de amigos Sempre juntos Seu destino Ao pensar Mostra a coragem Para vencer Pokémon O seu merecer O importante é nunca desistir Lutar e ressurgir Vitória Conquistar Os donos da liga Simão Pokémon Sempre é fácil Saber começar Decidir um caminho Tempo ou lugar Mas dentro de ti Está o poder E verás que esta etapa Irás vencer Nem tudo é brilho Ou branco Segue o teu coração E verás E não é ganhar ou perder Mas saber escolher O caminho a seguir Pokémon Uma aventura A começar Mais um combate Para travar Depende de ti E de mim Sabemos o que há a fazer Juntos aqui e agora Amigos pela vida fora E no que há de vir Nunca iremos fugir Sem hesitar A lutar O destino a alcançar Pokémon É mais um capítulo Que vai começar Prontos para lutar Sem hesitar E juntos nós seremos Capazes de vencer Oh oh Chegámos aqui Sem resistir Para poder avançar Oh oh Para ser unidos Iremos triunfar Pokémon Eu quero ser Mais que perfeito Melhor que imaginação Apanhá-los é o meu jeito Treiná-los a minha missão Pokémon Vou apanhá-los todos Pokémon Eu sei que vai ser assim Pokémon És o meu grande amigo Neste mundo que está em perigo Pokémon Vou apanhá-los todos Apanhá-los todos Pokémon Em busca da solução Ser o melhor na missão Estás destinado ao poder e à glória Sem estúdio na tua mão Vai ser contada uma nova história Seu herói Seu herói O poder que tu tens está aqui Com coragem sim tu serás o herói O futuro do mundo está nas tuas mãos Pokémon Estou no topo porque venço e conquisto Pokémon Estou no topo porque venço e conquisto Pokémon Pokémon Vou apanhá-los todos Como é tão bom o calor a aquecer Cada dia que passa Uma força que aumenta Queria uma vida mais lenta Yeah! Ao sol eu sou mais feliz Dia após dia eu sinto a liberdade Yeah! A aventura que eu quis Estamos aqui O destino é a amizade O sol e o lolo é a fim Pokémon! Pokémon TABU COCO TABU COCO TABU LELÉ TABU BULU TABU FII Estamos prontos Vitória E ao Pende Não há nunca desistir Juntos Da glória E ao Pende E nós vamos conseguir Vem aí Enfim O destino vai-se a correr A lua de lua é sim Come on! Vai! Aceita o desafio Vence o desafio Vai! Vence como um campeão Vence o desafio Dá-me a mão Seremos um Triunfaremos juntos Vence o desafio Nada para o nosso caminho Juntos mais fortes Venceremos os desafios Da vida Pokémon! É um mundo gigante Mas sabes onde estou Faremos tudo juntos Sempre e agora À descoberta Confiamos um no outro Com amigos e aventuras a toda hora E seguimos a estrada fora A jornada começa agora T determinada T auto UmaHarry Funda A jornada começa agora Na jornada começa agora A jornada começa agora Legenda por Sônia Ruberti